É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Braz na aula de cavaco aqui, cavaco e banjo né, cavaco e banjo agora né, grande Fábio, é Fábio né Fábio, é o seguinte rapaziada, aula de banjo, quer fazer me chama o whatsapp, você vai aprender a fazer essa repicada aqui diferenciada, pegou aí mãe? Mais ou menos, vamos ver, aqui nos focos sétimos, se liga aí rapaziada, só isso aqui, simplesinho ó, beleza, pegou? Faz aí para o professor, isso aí é isso mesmo, vai lá Tá faltando um aí, falta Tá faltando um aí É, isso aí Tá faltando um, ó Isso É, agora faz, ah É É Só um sequinho que eu saio De novo ó Isso, certinho Quase isso Faltou um, mano Isso Isso mesmo Regulou É isso aí rapaz, vai com pano, me chama no whatsapp em, 11, 9, 4, 7, 2, 8, 2, 4, 8, 8 Delega lá Sete, só no doc sete, faltou uma Agora faltou na outra Isso, certinho ó Depois tem muito mais batida aí para a rapaziada pegando Né, pega essa aí primeiro, vai lá Valendo a sequência, vai lá Sequência Vamos fazer em todos, ó Rapaziada, quer comprar o curso? É baratinho, meu curso de reciclagem de banjo, hein? É baratinho, deixa eu ver É, mais um É baratinho Isso Mesma, mesma célula É, é baratinho, hein? Bom, Luquinha É isso aí rapaziada, só me chamar Gostou, dá um curtinho do vídeo aí Se inscreva no canal, valeu, valeu